Há 10 anos, a Justiça Brasileira autorizou pela primeira vez a importação de um remédio à base de canábis para o tratamento de doenças. Nesse período, houve um salto no número de pedidos para o cultivo da planta com fins medicinais, como mostra o repórter Pablo Lemos. No dia 4 de abril de 2014, a Justiça Brasileira autorizou a família Fischer, de Brasília, a importar dos Estados Unidos um remédio à base de canábis para o tratamento da filha, na época com 5 anos. A Anne tem uma doença rara, chamada de síndrome CDK-L5, e chegou a ter cerca de 80 convulsões por semana. O medicamento melhorou a qualidade de vida da menina. O caso, que ganhou repercussão nacional, serviu para que outros pacientes pudessem ter a chance de usar o canabidiol para tratar outras doenças. Não dá mais para a gente questionar, duvidar, que a canábis não tenha benefícios terapêuticos. Isso a ciência já consolidou, que é uma planta que tem nos seus compostos muitos benefícios terapêuticos e em algumas doenças absolutamente inquestionáveis, que é o caso da epilepsia, o autismo, que vem tendo uma ampla investigação científica para comprovar os seus benefícios, na dor crônica. Em 2015, a Anvisa removeu o canabidiol da lista de substâncias proibidas e regulamentou o uso medicinal. Em 2019, foi autorizada a venda em farmácias. Hoje, 24 estados já têm leis em vigor ou em tramitação para fornecer canábis medicinal no SUS. Em 10 anos de autorização medicinal da planta no país, muita coisa mudou, mas permanece o preconceito. O preconceito vem de um desconhecimento sobre o assunto. Então a gente precisa ampliar o conhecimento da população sobre os benefícios terapêuticos da canábis. Em muitos casos, algumas famílias aguardam autorização da justiça para plantar a canábis em casa, o que facilita o tratamento de doenças e diminui os altos gastos com importação ou compra direta em farmácias. Em Campinas, interior de São Paulo, por exemplo, a Defensoria Pública conseguiu pela primeira vez uma autorização definitiva para o plantio com fim medicinal. Agora, a mãe de uma menina com autismo vai poder plantar canabidiol em casa para usar no tratamento da filha. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Estado, que dispensou a apresentação anual de relatório médico da criança para renovar a permissão de uso medicinal da planta. A família aguardava por uma resposta depois de cinco tentativas. A decisão do TJ de São Paulo abriu caminho para a definição de casos semelhantes na Defensoria do Estado. Até então, as autorizações eram sempre concedidas apenas pelo prazo de um ano. Essa imposição de renovação anual do salvo conduto gerava um grande sofrimento e uma apreensão para famílias que já vivem numa situação muito difícil de lidar com pessoas com doenças crônicas, sem uma perspectiva de uma cura. Então, foi muito importante para nós conseguir esse salvo conduto definitivo e para a família foi mais ainda, porque a mãe sempre vivia uma aflição anual de ter que provar que a filha ainda precisava do óleo.